E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo aí O vídeo de hoje a gente vai estar aqui com um Celta, tá? É um Celta, eu vou confirmar um acertinho um ano pra vocês lá É aquela história, você vai, você compra um carro, né? Você vai lá, compra o carro, o carro já foi revisado, a correia foi trocada E tranquilo, beleza, né? Só que aí é aquela história, né? O cara, rapaz, compra o carro, começa a usar o carro, de repente o carro para de funcionar Aí você vai verificar, né? Pra pessoa aí que você depare com o quadro, né? Difícil, né? Tá? Então vamos lá, a dica desse vídeo é o seguinte Não, pra mim, eu vou passar pra vocês aí galera, ó Comprou um carro, tá? Independente, foi, comprou o carro, meu Acabou de comprar novo, usou lá, beleza? Pede pro teu mecânico, leva pro teu mecânico Pede pra ele fazer aí uma inspeção no carro Examinar, ver se tá tudo em ordem, tudo ok Não custa nada, entendeu? Dependendo, aí você faz uma revisãozinha Se tiver alguma coisinha, você já põe em ordem Comprou o carro, peça pra fazer um check-up Eu acho bacana, né? Pra depois não acontecer o que aconteceu aqui com o carro, né? Até o cliente comentou Se ele soubesse, ele tinha mandado trocar a determinada peça, né? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí galera Esse é o Celta que a gente tem aqui É, olhando ali no vidro, letra F É um 2015, beleza? Então chegou pra gente na plataforma Que o carro parou, o cliente achou até que era bomba de combustível Chegou na oficina e não era, né? Olha lá o que que é Olha a situação da correia dentada Galera do céu, ó Vocês veem, eu tenho um vídeo aí no meu canal aí Que eu mostro correia que eu quebro ela na mão, né? É o que que acontece Agora Você vai ver aqui, ó Ó Tá vendo, ó Polia vira aí É, já aconteceu o caso de Celta sim Galera, deu De quebrar a correia E quebrar o A escolinha aqui, os balancinhos, né? E troquei o balancinho Montei o carro e funcionou show de bola, né? No caso desse aqui Eu vou verificar aqui Vou desmontar aqui agora Eu vou tirar aqui E vocês Vocês vão acompanhar comigo aqui Quer ver? Olha galera, então Tirei a tampa aqui Beleza, tranquilo Tanquei Vamos lá Olha lá Tá vendo aqui, ó Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó Olha o que quebra aqui, ó Tá vendo? Então o que que acontece, né? Quebrou, tem um pedaço que veio Para lá, pra dentro, ó Quebrou Tá vendo? O correto é assim, ó Aqui, certinho Belezinha, né? Debrou aqui também, ó Então aí a gente vai desmontar, né? Vou falar pra vocês, hein, turma Eu tô quase fazendo o que, sabe? Eu vou trocar Esses balancinhos aqui Colocar eles Que foram Os que quebraram aqui Vou montar no lugar E vou medir vazão Vamos ver se realmente pegou Válvula mesmo? Não custa, né? Vamos Vamos ver, vai E de repente Nosso amigo teve sorte, né? Então beleza Daqui a pouco nós volto Então é isso aí, galera, ó Aqui, ó As pecinhas que quebraram, né? Olha a situação que ficou isso aqui, ó Que quebrou, né? É meio fraquinho aqui Essa pecinha aqui A gente vai trocar Tem os roletinhos ali, ó Olha os roletinhos ali, ó Tá? As coisinhas direito de dentro Agora a gente vai entrar com essa Peça aqui no lugar Beleza? E vou trocar aqui, ó Com o que a gente vai fazer Tá vendo? Essa ferramenta aqui é da Da Raven, né? A Raven aí Top vinha Sempre marcando presença aí Então a gente vai colocar aqui, ó Ela vai nessa posição A gente encaixa aqui Agora eu vou Travar ela aqui, né? Quer ver? A gente vai Coloca ela aqui A gente Parafusa ela aqui, ó Centraliza ela lá embaixo Olha que eu travar ela aqui Aqui, ó Travei Agora eu acerto ela ali embaixo Certinho ali a ponta dela Agora eu vou apertar essa daqui Ela vai descer a válvula Quando ela descer a válvula Eu vou entrar com outra escolinha no lugar Quer ver? Vamos colocar aqui Bom, galera Aí o que acontece, ó Cheguei aqui, ó Você pega, ó Tá vendo lá, ó Coloquei no lugar Tá vendo? A peça nova já Já no lugar ali Né? Coloquei ela Agora o que eu faço? Eu venho e Tiro a ferramenta Pronto Já tá montado aí, ó Só Deixa eu fazer aqui, ó Deixa eu fazer aqui, ó Aqui Vamos soltar aqui Peraí Opa Trabalhar com uma mão só é difícil, hein? Olha, ó Ferramentinha, ó Já tá montado no lugar lá Tá vendo? Agora, então Dá pra fazer Se um dia você precisar Ah, tá batendo tucho E só um tucho bate Você consegue trocar só um tucho Com a utilização dessa ferramenta Tá? Agora, eu não vou gravar todos eles Vou trocar eles Na próxima tomada aí A gente volta ele com a Com o carro Ver se funcionou Ou não funcionou Beleza? É isso aí, galera Nós voltando aqui Tá? Montei certinho aqui Kitzinho de correia Novo já no lugar Lembrando aqui, ó A limpeza É muito importante Entendeu? Fez aí a limpeza Montei certinho, né? Agora Tudo montado E aí? Vamos funcionar a criança aí? Vamos funcionar? Então vamos lá Aqui, galera Aqui eu tô do outro lado da Da oficina aqui, né? Então vamos lá Vamos funcionar Aí, pegar a chave aqui Vamos ver se Se o cara tem sorte ou não E aí? E aí, galera? Ah lá, verdade, hein? Filézinho, hein? Rapaz, olha Olha, turma O que aconteceu aí? Né? E Aí Funcionando aí 100%, né? Agora terminar de montar Entrar com o equipamento Quando a injeção tá acesa Apagar o código de falha E sair E sair Fazer um teste de rodagem aí Vê se ficou tudo belezinha Mas aparentemente Pelo jeito que tá funcionando aqui, ó Não dá pra acreditar, né, turma? Tá aí, ó 100% Beleza, hein? É isso aí, galera Tô andando com o Celta aqui, né? Depois dos serviços Vocês acompanharam aí Mesmo quebrando a correia dentada, né? Tô saindo a uma volta com ele aqui, ó Até agora Tá tranquilo Show de bola Não falhou nada Não cedeu luz de injeção Tá perfeito, né? Então é isso aí Se você tiver um Celta Tá? No caso desse aqui Houve a quebra lá Montei tudo certinho E ficou beleza Não se fez necessário Arrancar o cabeçote, né? Eu acho que é uma dica bacana aí Se tem um Celta aí Houve a HC E houve a quebra de correia E por fim quebrou os balancinhos Né? Muitas vezes Troca primeiro os balancinhos E coloca pra funcionar De repente Não tem entortado válvula E não faz necessário Arrancar o cabeçote Tá beleza, pessoal? Esse aí é É o vídeo que eu tô deixando De hoje aí pra vocês Beleza? Se vocês gostaram do vídeo aí Tá? Dá um joinha Se gostou mais ainda Se inscreve no canal Tá? Ajuda a gente aí Tá? E é isso aí, pessoal Que é aquela história, né? Se Se quisesse aí Bater uma água Lavar o motor E Falar que arrancou o cabeçote Poderia falar aí Que muitas das vezes Uma situação dessa aí Se uma pessoa quiser Usar de má fé Pode Fazer a troca De chocar Funcionando bonitinho E ainda cobrar Como se tivesse arrancado o cabeçote Mas você vê Mas graças a Deus Deu certo Aqui o cliente Não vai gastar muito Tranquilo Só mais o kit de correia Lá E o E as pecinhas Balancinho Que a gente trocou Tá bom, pessoal? Forte abraço A todos aí Fui Tchau 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 Tchau